Qual a distância para uma paixão? Uma equipe de futebol amador no coração da Amazônia carrega as cores e o nome do Londrina Esporte Clube. Os repórteres Alceu Nascimento e Vinícius Frigieri foram até lá e mostram pra gente. Pra contar essa história, nós viemos até o Porto de Manaus, na Zona Franca, e vamos entrar nesse barco aqui. O Frank vai nos conduzir até a comunidade e lá nós vamos conhecer um pouquinho mais do Londrina da Amazônia. Aqui a gente leva em torno de 10 minutos pra cruzar de uma margem a outra do Rio Negro, pra chegar até a comunidade de Lago do Catalão. E lá a gente vai conhecer por que o Frank, que é o nosso condutor, tá vestindo a camisa do Londrina. Estamos no município de Iranduba, Amazonas. 120 famílias moram em casas flutuantes na várzea do Rio Negro. O pessoal vive principalmente da pesca. Aqui tem igreja, lanchonete, escola e uma paixão azul e branca. Aqui que você mora? Eu moro. E aqui já tem uma bandeira do Londrina. A bandeira do Londrina, que é a nossa paixão. Paixão antiga? Paixão antiga. A foto surrada é de 1984. Foi o primeiro registro do time da comunidade. O nome foi dado pelo cunhado do seu Mauro. Amanhã eu vou dar o nome do time. E não quero mudança. Tá bom. Quando foi amanhã ele deu esse nome de Londrina. Londrina? Se não desse Londrina mesmo, rapaz. Se não sei, isso aí que tá aqui na minha cabeça, Londrina tem que ser Londrina. O Londrina do Lago do Catalão ganhou a cor verde. Depois os jogadores descobriram que o Londrina do Paraná era azul e branco e a troca foi feita. Lá se vão 32 anos e vários uniformes. O uniforme a gente faz em Manaus. Faz em Manaus, a gente vê pela internet um modelo que o Londrina tá usando. Aí a gente leva pra lá e o camarada diz, não, eu consigo fazer mais ou menos. Então pode fazer. O mistério ainda persiste. Onde o cunhado do seu Mauro encontrou o nome Londrina. Esse Londrina não é mesmo, rapaz? Não, foi eu que sonhei com esse nome e eu quero esse nome do time. Mas ele conhecia o Londrina, tinha ido pra lá? Não conhecia nada. Tô dizendo que nós todos somos daqui. Nós somos daqui e sempre nem conheço nem o Amazonas, todo mundo, mas... A concentração antes dos jogos é na casa do Frank. E de lá o time segue uniformizado para o Campinho, que durante seis meses fica submerso pelo Rio Negro. Em época de baixa ele fica assim, verdinho, para receber os atletas de fim de semana. O tempo da cheia não tem como jogar e a gente se taca para as terras firmas onde o pessoal se reúne. Não deixa de jogar bola. Mas não deixa de jogar bola, não pode deixar de jogar bola. Com uma vista dessas, não falta disposição. O pessoal ficou ainda mais animado quando o Londrina do Paraná foi jogar em Manaus. Depois de encarar o barco. E o ônibus, eles chegaram ao treino e foram recebidos pelos charás da Série B. Você tá bom, né? Já vi. Opa, que é isso? Foi foto pra lá, abraço pra cá, presentes. Uma camisa autografada por todos os jogadores. E o que mais vocês estão precisando lá? Umas duas bolas e um massagista. Duas bolas e um massagista? Eu fiquei muito feliz, muito surpreendente. Aqui no Amazonas a gente acabou recebendo a notícia que tem um time do Londrina, que é o tubarão aqui no Amazonas também. Sobrou tempo até pro futevôlei. No dia seguinte, na Arena da Amazônia, os torcedores ilustres viram o tubarão em campo contra o Vasco. Bora, Germano, bora, Germano. Prazer estar aqui vendo ele jogando. Um sentimento de gratidão. Que não esperava jamais ele vire aqui no estado. Quanto mais... Pô, até o encontro que a gente teve ontem foi sensacional. E hoje que tá aqui assistindo o jogo, cara, sem explicação. Foi o encontro de duas realidades. Dois londrinas separados por quilômetros, mas unidos na mesma paixão. Londrinense de coração. Coração, londrinense de coração. A foto vai pra um quadro bem... Deixar lá no ponto mais alto lá da estante, o esquadro. Que história, hein? Que sirva de incentivo pro Londrina hoje contra o Louvertence. O Globo Esporte volta na segunda-feira. Pra falar mais do Londrina. O Londrina é aqui do Paraná, Goz do Brasileirão, enfim. Beleza? Combinado? Tchau. Bom fim de semana pra você. Tchau.